fala meus amigos do canal como é que vocês estão tudo bem com vocês estamos aqui na entrada da mgc 479 vamos fazer um vídeo aqui para vocês dessa essa obra que tá acontecendo aí tá aí a palaca do vídeo passado agora e já nivelar a pista né tá vendo a gente nivelar a pista aqui um acostamento para poder passar e já começa a jogar pinche aqui ó tá vendo aí para vocês verem começar a atacar o pinche aqui ó acho que a primeira parte do pinche aí tá vendo e começa a jogar o pinche aqui na estrada que breve já deve começar a fazer o asfalto já deve começar a jogar o asfalto aqui em cima né né a massa asfáltica também que bem na entrada da da estrada né ali tá o anel rodoviário certo a concrete mix e vai começar a jogar o pinche aí ó a gente vai pegar o carro ali a gente vai mais é mais para frente para ver como é que tá viu aí deixa o like se inscreva no canal tá bom esse vídeo vídeo aqui da mgc 479 a gente tá fazendo tipo uma série né para o pessoal que que é de fora que é daqui da região para contar acompanhando aí viu vai tomar o andamento das obras Beleza cheirão de pinche o pessoal tá ali trabalhando certo aí a gente tá aí a gente tá aí aí o pessoal tá aí tá aqui ó nivelando tem um rolo aí também passando também é o caminhão com o bicho que tá fazendo um tipo de tá deixando o tênis bem liso mesmo a terra bem compactada né para poder vir com uma camada de pinche igual o rapaz tava me explicando ali que eles vão jogar o pinche vão ser duas camadas né joga o pinche vem com a brita e depois torna jogar o pinche de novo e eu acho que termina a massa asfalto então estamos aqui registrando para vocês a obra da mgc 479 certo a primeira tinta preta já está sendo jogada aí no chão né graças a deus um sonho que e principalmente que a gente da região né era um sonho que essa br essa estrada sendo pavimentada e é muito bom muito bom ver desenvolvimento aqui da região nosso e também ó se está dando para ver aqui ó então bueira aqui uma passagem de água né essa parte aqui vai ser um trevo rapaz tava me explicando vai ser um trevo eita nós é forte viu patroa dessa é forte viu você tá doido e aí 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 é pessoal pessoal já tá encerrando também o dia deles né acho que as máquinas já estão indo embora já e aí e aí e o vídeo vai ficar por aqui beleza é na próxima semana a gente vai voltar aqui e se deus quiser a gente vai voltar aqui para fazer a continuar a continuação aqui da da cobertura que das obras da mgc 479 é um sonho que tá sendo realizado né não tô falando a respeito de política certo mas a gente esperava isso né esperava aquela tinta preta ali ó aqui né nessa estrada né que graças a deus tá sendo concluído beleza se você gostar aí mais uma vez deixa o like se inscreva no canal viu compartilha esse vídeo para os amigos aí que não estão sabendo o que tá acontecendo como é que tá os andamentos das obras se estão duvidando ainda que tá acontecendo isso beleza deixa o like aí compartilha aí tá bom eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.